Talvez Eu tentei Tantas vezes te esquecer Mas te encontro onde eu tento te perder Eu não quero mais Fugir do amor Diga que me guardo E me espera Eu vou roubar a cena Vou te amar de novo Até sentir Que você é meu E vai valer a pena Esquecer de tudo E amanhecer Só você irei Talvez Eu só não pudesse ver A saudade Andou juntando Eu e você E hoje eu sei Eu não quero te esquecer Só eu sei o quanto custa te perder Eu não quero mais Eu não quero mais Fugir do amor Diga Diga que me guardo E me espera que eu vou te mostrar Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Esquecer de tudo agora E amanhecer E amanhecer Só você e eu Eu não quero mais Eu não quero mais E amanhecer E amanhecer E amanhecer Transcrição e Legendas por Quintena Coelho